O choro a seguir é livre para todos os públicos. A justificativa marginal. Verdadeira uma! Versão brasileira! O choro é livre! O amor é verdadeiro! Repecussão do vídeo anterior. Lamentável o que, moço? O cara entrou pra ranking, que eu não quero saber de nada não, moço. Eu atropelo mesmo, ele pode estar jogando, ele está apanhando. Você apanhar, apanhou, ganhar, ganhou. Não tem esse negócio no ranking, não, moço. Ranking é coisa séria. É PL, é liga, é honra, é tudo nesse lugar aí, entendeu? Não tem tempo pra ficar lá o cara esperando. O cara entra no ranking, aí vai ficar parado, eu vou ficar esperando o cara. Moço, eu arrebentado, eu nem rio. Começou, ficou parado lá, moço. Só faço questão de fazer a maior sequência de todas. Já pulando com o murrão, duas pesadonas no meio da orelha, ojoelhadona e bota pra lascar mesmo. Por quê? Até ranking, doido. Ranking não é lugar do cara ficar no banheiro, ficar no banheiro fazendo as besteiras dele, não. O problema é dele. Ninguém manda. Quer atender essa ligação no ranking? Quer atender lá fora no ranking? Então não entra no ranking. Ué, ranking, esse cara quer fazer gracinha? Tem o saguão, tem o pratique, né? Tem as casualzinhas, tem vários lugares pra ele brincar. Falou que é ranking, meu brother, é sério. Começou lá, tá parado. Viu que o cara parou, já deu essa borracha mesmo. E de com força. Antes que ele volta. Não tem negócio de honra, né, Adriano? A ranking é coisa séria. E olha outra coisa, que eu tô na minha conta secundária, brincando ainda, treinamento, né? E o cara tá com esse negócio aí de moço. Mais uma vez, Goiabas tá dominado pelo ojo. A intenção é assassina, é grande neste combatente. E nisso, ele se torna mais um marginal. Com atitudes depraváveis, extremamente questionáveis no fighting game. O Goiano fica em estado de fúria e totalmente dominado pelo Satsun Sal. Está prestes a quitar de mais um grupo. O que vai fazer, Goiabas? A corda está no seu pescoço. O cara acabou de me chamar pro ranking aqui, ó. Ai dele, se ele não tá lá do outro lado lá agora. Ai dele. O que vai fazer, Goiabas tá no seu pescoço. O que vai fazer, Goiabas tá no seu pescoço. O que vai fazer, Goiabas tá no seu pescoço. O que vai fazer, Goiabas tá no seu pescoço.